Agradecer o governador Flávio Dino, os secretários de Estado Felipe Camarão e Jefferson Portela pela destinação da escola do SEMA, no caminho grande, para a instalação da escola dos bombeiros militares. É mais um ganho para a educação do nosso município e fortalece ainda mais a parceria do Estado do Maranhão com o município de Itapecuru, no sentido de que nós implementemos uma política de educação de qualidade em nosso município. A cidade ganha um colégio militar nos padrões do corpo de bombeiro. Essa política tem sido adotada, orientada pelo governador Flávio Dino e adotada pelo coronel Célio Roberto, através do Corpo de Bombeiros, apoiado pela Secretaria de Segurança Pública, através do secretário Jefferson Portela. Então, desde o início do ano, nós estamos nessa luta. Foi dada a missão para o 11º Batalhão de Bombeiros sediado em Itapecuru, que faz parceria com a Prefeitura na atual gestão do doutor Benedito Coroba. Nós estamos na luta desde o início do ano, temos mantido contato com o secretário de Educação Felipe Camarão e no dia de ontem estivemos com o secretário de Segurança Pública Jefferson Portela, que deu uma celeridade para que a escola fosse implantada o mais rápido possível em Itapecuru. Então, nos próximos dias, nós vamos disponibilizar de tempo, de espaço, procurar verificar o prédio que está sendo possibilitado pelo secretário de Educação, como secretário de Segurança Pública, e doar a escola SEMA para que a gente possa fazer todo esse trabalho de colégio militar lá. Será feito brevemente um convênio entre Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal e Secretaria de Segurança Pública. Prefeitura Municipal de Itapecuru, Mirim. Transparência e desenvolvimento.